Eu vim aqui para festejar. Eu sou um homem de ciência. Eu sou um homem de ciência. Tudo começou. Estão dentro da próxima raça. E o resultado positivo. Aqui vai aparecer. Não é, eu acho que não tem como eu pôr na arma não. É pra fuzil de precisão. Quando entra pra sua arma, já vai automático. Aham, mas eu acho que eu peguei antes, entendeu? Tem cara aqui pra cima. Achei o cara, estou tendo visão. Esse é o Becht Wolf. Quer chegar lá, quer chegar lá? Ele está de sniper, né? Deu um, hein? Dois tiros nele. Faz. Faz levar ele. Magoou ele, tá? Você matou o líder. Fala-lhe se você o encontre. Mas o jogo está bonitinho, cara. Ele encontrou. Me acertado? Que porra que é essa? Me acertado ali, Paulo. Aparece aqui, ó. Vai marcar, GD? Mesmo o negócio de marcar, você consegue marcar. Ela está pra cá, ó. Ele está na sua frente? Está na minha frente, que porra. Achei. Não sei se foi eu que joguei essa fomata, se foi ele. Não, está aqui, ó. Está aqui, ó. Fica comigo, ó. Dois. Ah, não. Tem dois aqui. Tem dois aqui. Tem dois aqui. Tem dois aqui. Acertei tiro pra porra, mano. Eu estava com a doze, pelo jeito. Doze não mata não, é? Beleza. Ainda tem que pegar o jeito aí, mano. Como que eu mato esses bagulho aí? E aí, Trento? Fala aí, mano. Bom se tivesse cosplay. É, mano. Trentinho falou isso mesmo, hein. Tem um doidão me chamando aqui. Eu vou chamar esse cara pra cá, velho. Ah, ele entrou aqui no meu lobby. É, estou no bão, hein. E tal, não sei nem como faz isso. É um personagem, pô. Eu desejo por uma coisa. Resultos. O nome é Wraith. E nós temos um trabalho para fazer. Mas está bonito, viu, mano. É, em março. Já aprende com esse daqui, mano. Lança grátis que é melhor, viu. Paga só pro bidim mesmo. É o que, Paulo? Eu estou com uma aqui, mano. Nem sei o que que ela é. E que jogabilidade boa, mano, desse jogo, velho. Puta que pariu, velho. Movimentação boa, mano. Né? Gostoso demais, mano. Bem feito. Bem feito. Essa... Não, não. Quase feito. Vambora pra feito, hein. Vamo, vambora. Shining Box esse joguinho, mano. Se não for grátis pro pessoal testar, pelo menos. Tá ligado, né, GD? Que outra? Se você apertar B, você vai escorregando, né? Os... Os... Os cosméticos, né? Mas não é que nem o Fortnite. Porque o Fortnite ganha dinheiro demais. Ganha mais que o PUBG, se brincar. Sim. Se brincar, ganhou bem mais que o PUBG, mano. Mano, não sei porque. Mas o Facebook tá se encerrando no outro canto lá. Por que meu wi-fi tá ruim, mano? Alguma coisa assim. Eu só queria falar que a... 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 O Facebook tá... Finalizar. Que ele... Sim, tô ligado. Pra seguir, né? É. Só não sei se Fortnite tem. Game BR. Entendi. A nave lá, ó. Cadê? Uma arma de nada em desempenho. Sóis pra 9 jogos deatisfação Carlos. Faz etc. Seupre naaca lá. 37 segundos? 37 segundos ali? O cara tá aí em você? Já era. Você foi aí, Checkout. Beleza, mano? eu vi míssil uma boa parte de tipo matou eu e os meus abertos já teve skin ou não dele lá E aí já tá bem pertinho não é que não tem nada aqui só tem uma pistola aqui ó tem mais arma ai para nós pegar aquele aqui vale pular nesse distante aqui logo o que que esse prog tem ai to tomando, tomando tiro to tomando velho voando recharging shields não tenho munição nenhuma ativar o que? ativar o que? não ativou um escudo arma ai a ma que deve e ai e ai e ai e ai ela parte lá ainda vendo parte e ai Tem uma partida no cara do caralho E lá meu Epa 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 . 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 E aí E aí E aí Só falta um eu acho aí ó E aí E aí E aí Ah acabou munição E aí E aí Não rola não hein Eu também pô peguei uma arma Lá velha malba Cheio de bagulho Só falta um Cara que faz pelo menos uma das coisas Que ele faz Marca onde esse cara tava né Cê sabe que tem como aumentar o campo de visita 60ps É só o joguinho O AGD não pulou logo mano Viu do lado logo Ganhar a partida pô Nós tudo morreu contra o squad Tem um escudo aqui viu Sim sim Hum 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 Já viu Hum Tá danjado Não é de NG não É de bala mesmo Esse é de NG Tá danjadinho aqui ó Projeto aí Projeto O que? O que? O Iago tá te imitando aí Carai Ah moleque Tá quase aqui O que que dá pra fazer neles? Não Lógico que não pô Eu nem lembro Ah Olha um cara descendo aqui ó É uma ilusão Onde? Onde? Desce Cai aqui embaixo aqui GD Você não morre não Vem cai aqui Cai cai Aqui no meu corpo Aqui no meu corpo Pode reviver que eu tô vigiando agora Eles né Vamos entrar no LZ Ele não tem um cara Ah tem kit aqui ó O GD Meu Deus GD Vem vim 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 Eu tava ver se eu pego ele Não acho que... Nenhuma Cidade cadeira eu uso os proporções que tem nas costas né deslizei para me ver eu tô na safe que é safe eu tenho vermelho tem as amarelinhas de energia a mochila e não tem nada cara aqui faz diferença demais velho achei outra arminha aqui achei aquela arma com raio lá ó para o escudo já dá é uma coranha aqui mano como é que usa por é setinha para cima eu tenho quatro bichinhos tem só dois não é isso é ou não né boneco é alguém tem milho de franca tirado aí não né amarelo é de energia tem eu tenho que vem item tipo ela é um mini drop vou arriscar a brilhante ela aqui em que faz vamos cair em cima por enquanto vamos e aí e aí e aí o o o o o o o a ponta aí o que ela tirando perto mano de chuva também não de chuva de bagulho o que é que vai ter mano de mil pessoas vendo ele é bom que dá para pegar os caras lá se os caras foram lá dá para pegar eles hein porque que não é deslizando essa cordinha aqui ela já tá dentro da é só três esquadrão viado só nós mais dois quadrões pão ó três e vinho viado eu tô vendo eu tô mudando aqui ó um cara eu acho não ganhou não sei como é que drop como é que drop gente vai em cima no eu tenho um bagulho de um squad vivo mano eles estarão na safe cadê vocês mora 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 o cara marca é a dúvida que é forte eu falo bem antes de dezembro tipo não está pronto tá tipo não consigo nem estar pronto também vou ver agora nossa camuflagem épica você tem ele não é esse ah não é esse de não um pouco pode ai é verdade mano é 12 mil tô com 600 já oi 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 cada arma tem essa como faz minha oi 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 também e vamos fechar né praticamente quando aquela tá sendo vinte mega velho vinte mega velho que foi? doido vou pegar acho que uma conta daquela sei lá um x1 lá não é amistoso não joguei UEFA ainda não aí no final do rank tu ganha ou dinheiro ou algum jogador vc vc mas antigamente era muito tipo vc não deu ok vc não deu ok vc já é o kit aqui que a partir da tem a cápsula de suprimentos aqueles bichos do corvo vc do corvozinho lá vc vc